Olá pra você que acompanha a Educadora nas redes sociais, eu sou a Ana Paula Rosa e estes são os destaques da tarde de hoje. Os pedidos de afastamento de cargo e prisão do senador Aécio Neves só deverão ser julgados em agosto. A informação é do gabinete do ministro relator do caso Marco Aurélio Mello, que afirma que não terá tempo hábil de avaliar os documentos antes do recesso. A última sessão antes do recesso acontece amanhã. Cidades. E o Campo Belo receberá uma das quatro UBS, Unidades Básicas de Saúde, anunciadas pela Prefeitura de Limeira em maio. Segundo o prefeito, a escolha do bairro se deve ao grande crescimento habitacional. E a intenção é que sejam atendidas 80% das demandas daquele bairro, sem que seja necessário o encaminhamento para hospitais. E outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.